Música 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 Eu não estou feliz Você também A gente está Enganando quem Tudo fora do local Uma vez a gente Pode ser que o mundo É o seu casal Eu vou aqui doer Nunca doer Vou ir embora Quando assiste a mim Mas de saudade De cabeça e de lá Eu vou sofrer Mas não vou nem sair Mas já você vai precisar de mim Eu vou aqui doer Não vou nem sair Não vou nem sair Mas não vou nem sair Eu vou sofrer Mas não vou nem sair Eu vou nem sair Eu vou nem sair Eu vou nem sair Mas não vou nem sair Mas já você vai precisar de mim Eu vou nem sair Eu vou nem sair Eu vou nem sair Eu vou nem sair Eu vou nem sair